Oi lindezas, tudo bem? Hoje o vídeo não é de maquiagem, hoje o vídeo é uma coisa assim... Desabafo? Entrei nos 40. E agora? E agora, como faz? Bom, eu quis fazer esse vídeo pra vocês, assim, pra... até pra gente conversar um pouco sobre isso, é uma coisa que às vezes as pessoas olham pra mim e dizem Nossa, tu tem 40 anos, como assim? Tu parece ter no máximo 30. Oi? Não, né, no caso. Mas, enfim. Claro que eu sempre me cuidei bastante, sempre tomei cuidado com o rosto, sempre segui muito regrinhas e tal. Então, hoje eu posso dizer que eu estou colhendo os frutos. Fazer colher danos não é fácil, né? Pra quem não passou ainda, então prepare-se. E pra quem já passou, sabe do que eu tô falando. É... a gente... quando eu fiz dos 29 pros 30, eu senti uma coisa assim, ó, um impacto muito grande. É... em termos de textura de pele, metabolismo... no nosso corpo tudo começa a mudar. E dos 30 pros 40, então, assim, eu ainda não cheguei a sentir muito impacto, mas eu acredito que ele vem, né? Mas, enfim, aguardaremos. Eu procurei, nesse último ano, me dedicar mais à minha pele, fazer mais procedimentos, mais tratamentos, mais coisas que pudessem manter ela bem pra enfrentar essa mudança. Sempre tive, na minha cabeça, desde muito menina, a minha mãe sempre se cuidou muito, sempre passava muitos cremes e tal. Então, eu fiquei muito com essa coisa de... tem que hidratar, tem que passar creme, tem que passar creme, creme é anti-idade. Então, com os meus 20 e poucos anos, eu já estava usando o creme anti-idade. Nunca, jamais, eu consegui dormir de maquiagem, por exemplo. Então, isso pode ser que as meninas aí que vão pra festa, pra balada... Ah, mas eu tenho preguiça de lavar o rosto quando eu chego da balada. Gente, não adianta. Não pode ter preguiça. Outra coisa que eu considero bastante importante é a qualidade do produto pra usar na pele. Sempre ter um cuidado pra que seja um produto bom e um produto indicado pra tua pele. Isso quer dizer que nós precisamos de dermatologista. Não adianta usar o creme que a amiga usa, não adianta usar... não, não adianta. Dermatologista que vai resolver teu problema. Um bom dermatologista que tu te identifique e que tu goste do resultado. Se tu tá indo no dermatologista e tu tá vendo que tua pele não tá ficando como tu gostaria, muda o dermatologista. Vai pra uma segunda opinião. E outra coisa é como eu me maquiava com meus 20 aninhos. Bem, eu passei pela década dos 20 anos, né, por falta do ano 2000. E a coisa da maquiagem era um pouco mais light, assim. A gente não tinha tanto essa coisa tipo de internet, tutoriais, produtos incríveis. Não, era tudo muito mais tranquilo. 20 anos a gente tem uma pele maravilhosa, tem muito colágeno ainda. Então, o que tem que fazer? Cuida da pele, cuida, cuida, cuida. Não carrega muito. Vai na naturalidade. Porque não precisa. A pele de 20 anos é uma pele maravilhosa. É uma pele que tá boa, é uma pele que não tem pálpebra caída, não tem ruguinhas embaixo dos olhos, não tem pedra de galinha, não tem nada disso. Então, a minha sugestão para as meninas, né, mulheres de 20 anos, prevenir, prevenir os problemas. Prevenir e tratar a pele, deixar ela boa, pra ela passar, sofrer a passagem do tempo com bem menos impacto. Bom, depois de 30 anos. É, 30 anos é um pouco mais complicado, porque a gente nota bastante a passagem dos 20 pros 30. A pele começa a perder bastante o viço, e a gente já começa a sentir que ela já tem alguns sinaizinhos de flacidez. Ela já não tem toda aquela firmeza dos 20 anos. E aí é que a coisa vai ser cada vez pior, ou muito pior, se tu não tratou e não cuidou dela lá nos 20 e poucos. A maquiagem pra mulher de 30 anos, eu acho que ela pode ser uma maquiagem mais... A gente já começa a buscar uma coisa mais elegante, uma coisa menos impactante. A gente já não quer mais chamar atenção pela quantidade de produto, e pela cor, e pelo brilho, e pelo impacto que a maquiagem vai fazer. Os cuidados com a pele, a gente já deve começar a ter alguns cuidados extras, como peeling, tentar dar mais tônus pra pele, esse tipo de coisa. Então, nos 30 anos, a gente começa a prestar mais atenção, né? Porque a coisa realmente tá acontecendo. Tá começando a dar aquela caidinha. Perto dos 40, eu acho que... Eu não notei, assim, uma coisa, uma queda tão drástica. Não senti mais, assim, tanto quanto dos 30, dos 20 pros 30. Mas a gente nota, assim, que já tá umas coisas já meio molinhas, né? Então, eu já começo a pensar em algumas alternativas, e o que que eu vou fazer pra melhorar o tônus da pele, pra estimular a produção de colágeno, esse tipo de coisa. Mais uma vez, dermatologista fundamental tem que ser tua parceira. O que eu acho mais perigoso nessa fase? Não, em qualquer fase. O exagero. Eu, por exemplo, por mais que eu fale, e eu sou uma palhaça, eu tô sempre rindo, eu sou muito, muito... É... Eu me expresso demais, assim, eu arregalo o olho, tudo... É... Eu não tenho linhas de expressão aqui do lado, eu não tenho na testa, não... Eu não tenho linhas de expressão que me façam querer colocar o Botox. Então, por enquanto, não vamos colocar. Ah... Preenchimento. Já fiz o preenchimento aqui no bigodinho chinês. Fiz duas vezes. Agora, não sei. Não sei se é porque ele ficou ali e tal, não me incomoda. Lábios, eu fiz também um preenchimento sim, e lábios e tal, porque eu achei que tava meio fininho, meu lábio era meio tortinho, então... A gente deu esse pequeno ajuste. E... Era isso. Depois foi só tratamentos tipo peeling, fiz uma radiofrequência no rosto também, e agora resolvi fazer dermaholler, que é o microagulhamento, e eu achei que ele deu um resultado... Está dando um resultado incrível na minha pele, eu tenho gostado demais, porque ele dá um... Ele dá uma tonificada na pele, que eu achei, assim, fantástica. E eu tenho três sessões pra fazer, eu fiz somente uma até agora, e eu acho que ele deu uma... Nossa! Ele segurou a onda da troca dos 39 e 40. O que que é o ruim? Melasma. Manchas na pele. Eu fui surfista. Sim! Eu fui surfista quando eu era adolescente. E eu entrava no mar de manhã e saía só à noite. E na época em que eu surfava, não tínhamos o hábito de usar protetor solar. Sim! Protetor solar é uma coisa meio, vamos dizer assim, relativamente nova na vida, né? De quem é um pouco mais velha. O que que a gente usava? Uma camada de pó gloss branca, assim, em cima das bochechas do nariz, assim, fazia uma tira. Era legal, era bem charmoso, todo mundo andava e tal, era um modo de surfista. E aí, eu acredito que tenha protegido um pouco, um pouco o meu rosto, né? Porque o estrago poderia ser pior. Então, o que aconteceu? Eu, de uns três ou quatro anos pra cá, não, três anos, vamos botar três anos pra cá, eu comecei a ter melasmas na bochecha. E agora estou naquela briga, naquele, naquela batalha pra eliminar os tais melasmas. Que a gente sabe que nunca elimina, né? Assim que começa o verão, ele volta, depois a gente briga com ele, tira no inverno, ele volta no verão. Ou seja, uma coisinha pra vida toda agora. Então, por isso, mais uma vez eu digo, vamos prevenir, prevenir e prevenir. Uma coisa que eu aprendi agora, na chegada, quando eu tava batendo no muro dos 40, uma coisa eu botei na minha cabeça, eu vou cuidar mais de mim. Eu tava numa ciranda muito louca de trabalho, trabalha, 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 trabalha. Qual é a conclusão que eu cheguei no último ano? Eu não vou aguentar. Uma hora, vai colar as placas, não vai dar mais. Então, eu resolvi começar a me cuidar. Eu tô tentando, né, um dia após o outro, reservar o meu horáriozinho, fazer mais uma atividade física, dizer não pra determinadas coisas, pra dizer sim pra mim. Então, vou na dermatologista, vou ir no médico, vou ir na academia, vou, sei lá, vou ficar quietinha no meu canto, qualquer coisa. Mas, me importar mais comigo. Tem uma hora que a gente precisa ser um pouquinho egoísta e pensar na gente também, no nosso bem-estar, porque a gente não vai conseguir fazer nada se não estiver bem. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse bate-papo e me digam aqui o que mais que vocês gostariam de saber, a gente conversar mais, fazer mais vídeos sobre esses assuntos, assim, maternidade, beleza, cabeça, carreira, esse tipo de coisa. O que vocês quiserem saber, a gente vai conversar aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, um beijo enorme pra vocês, dá o teu joinha aqui, se tu gostou, e compartilha com as amigas. Vamos fazer essa conversa toda e ir pra frente? Vamos? Então tá, conto contigo. Um beijo, até nosso próximo vídeo. Tchau!